Comecei com 13 anos na ala Mirim, da escola, onde o primeiro ano eu saí na ala das crianças. Os anos decorrentes eu já vim na bateria oficial, já estou 2 anos na frente da bateria e 5 como diretor. É uma grande responsabilidade, mas a gente vem sendo treinado nisso até desde mais novo, pelo meu professor que era o Pelegrino, e a gente tenta juntar os mais velhos com os mais novos, porque a experiência é a voz da, é a alma da coisa. O diferencial da Nenê de Vila Matilde sempre foi o ritmo, então a gente preserva isso ainda muito. Vocês que estão esperando a Vila Matilde passar, podem esperar que vai vir surpresa aí. Estamos fortes, renovados e vai dar pra sempre.